Música Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia. Música O presidente da Câmara Municipal da Capital, vereador Juca do Guaraná, coordenou a primeira reunião com a equipe de transição da nova gestão administrativa da casa. Participaram da reunião secretários da antiga gestão do ex-presidente Misael Galvão e outros técnicos da equipe de transição escolhidos pelo novo presidente. Pasta a pasta, estarão trocando informações de como ocorreram o desenvolvimento de cada secretaria, bem como também serão trocadas informações da secretaria legislativa. Segundo uma das técnicas que fazem parte da equipe de transição, a coordenadora das comissões temáticas da Câmara Municipal, Fabiana Orlandi, também servidora efetiva da Câmara, a meta é fazer todo o levantamento da situação de cada secretaria para um bom funcionamento da futura gestão. O trabalho de transição é previsto em lei. Então, nesse momento, nós estamos numa fase de transição, né, entre a gestão que se findou e a gestão que vai iniciar. Então, nós temos aqui se formando uma comissão de transição que é prevista legalmente, em transições de mandato, para que aqueles que estão deixando os cargos da gestão anterior possam dar pé da situação para os novos que estão entrando. Então, é uma coisa suave, tranquila, em que a nova mesa diretora toma conhecimento de tudo que se passa, tudo que se passou, para poder começar suas atividades da melhor maneira possível. Esse trabalho, ele é muito dinâmico e tem que ser feito o mais breve possível. A legislação dá até o quinto dia útil, então nós temos até o final da semana para estar tudo pronto, para que a nova mesa tenha todas as informações via relatório. Para o presidente da Casa de Leis, vereador Julga do Guaraná, tudo está sendo organizado de forma a atingir grau de eficiência no serviço público e a melhor forma de se chegar ao objetivo é se preparando para desenvolver um bom atendimento público. O trabalho é conhecer melhor a casa, fazer a transição com os nossos secretários e, dessa forma, trabalhar, trabalhar, dar o nosso melhor, que a população cuiabana assim precisa, assim merece e assim deseja. Nós ainda estamos conhecendo a nossa equipe de transição. Tem uma série de burocracia que precisamos tomar a par da situação, conhecendo as finanças da casa, conhecendo todo o andamento do poder legislativo. Queremos um melhor para Cuiabá, queremos um melhor para a população cuiabana e queremos contar com os melhores servidores. Temos servidores aguerridos, temos servidores leais e, dessa forma, vamos conduzir dessa maneira. Então, nós vamos abrir, sim, as portas da Câmara Municipal, as portas do gabinete e a Câmara estará presente nos bairros de Cuiabá.